Peperômia, uma planta de sombra linda, perfeita para cultivar dentro de casa. Existem várias variedades de peperômia, eu tenho por aqui três variedades diferentes e no vídeo de hoje eu quero mostrar elas e falar um pouco sobre o cultivo de cada uma. Algumas são mais fáceis de cultivar, outras são mais delicadas, mas com as dicas certas você vai conseguir ter um lindo vaso de peperômia aí na sua casa. Falando um pouquinho sobre o cultivo das peperômias, o ambiente ideal para cultivá-las vai ser aquele ambiente sombreado. Algumas variedades até toleram pegar um pouquinho de sol bem fraquinho da manhã, agora o sol muito forte do meio-dia pode acabar queimando o vegetal e a sua planta não vai ficar com um aspecto muito bonito. Então se você tem um vaso de peperômia e não sabe onde colocar esse vaso, escolha um cantinho com uma boa claridade e sem luz solar direta. A peperômia é uma ótima opção de planta para cultivar dentro de casa, mas é importante lembrar que a sua casa precisa ter uma boa luminosidade natural, principalmente para essas peperômias de folhas coloridas, como a peperômia melancia e a peperômia scandens. Se não tiver luminosidade, se não tiver claridade, elas vão perdendo o colorido das folhas com o passar do tempo. Então a claridade é muito importante para o bom desenvolvimento da peperômia. Em relação ao substrato, elas vão gostar aí de um substrato rico em matéria orgânica. Na natureza, ela se desenvolve embaixo das árvores, em meio àquela matéria orgânica que vai sendo formada por folhas que vão caindo, frutos e também galhos que vão apodrecendo. Então o substrato perfeito para a peperômia é aquele substrato bem fofinho, com muita matéria orgânica e ele também precisa ser um substrato bem drenável, porque a peperômia é uma planta que não gosta de ficar encharcada. Geralmente elas já possuem bastante água na folha, então um substrato que fica muito compactado e molhado por muito tempo não vai ser um substrato que vai funcionar para elas. Elas podem acabar apodrecendo com o excesso de umidade e você pode perder a sua peperômia. Então procure usar um substrato mais drenado e arado para plantar a sua peperômia. Em relação à rega das peperômias, essa rega precisa ser moderada. Essas são plantas que não gostam de ficar muito molhadas, muito encharcadas. Então você deve regar a sua peperômia quando o substrato estiver quase seco. Coloque o dedo nesse substrato e sinta como esse substrato está. Se você sentir que ele já está quase seco, você faz a rega. Agora se você sentir que ele está úmido demais, não regue. Espere esse substrato secar mais um pouco. Assim não tem erro, não tem perigo de você perder a sua planta por excesso de rega. E a adubação? Como adubar as peperômias? Essa adubação pode ser feita com o adubo da sua preferência. Se você gosta mais de usar adubo orgânico, você pode usar aí um bocache, que é uma excelente adubação. Coloque uma pequena quantidade no cantinho do vaso uma vez por mês e já vai ser o suficiente para manter essa planta nutrida. Agora se você preferir usar uma adubação química, eu recomendo aí o adubo do tipo osmocote, que é um adubo de liberação lenta. Geralmente eu adubo aqui as minhas plantas com o adubo da Forte, o Forte Cote 15912. Esse adubo é aquele adubo de bolinha que você coloca no substrato e ele vai demorar aí cinco meses liberando lentamente essa adubação. É um adubo mais seguro aí para suas plantas, por isso que eu sempre recomendo ele aqui no canal. Já faz um tempinho que eu não adubo esses meus vasos de peperômia, eu estou até precisando fazer uma adubação neles e eu vou usar o adubo osmocote. Agora eu quero falar um pouco sobre as características do cultivo de cada uma dessas peperômias. Começando aqui por essa linda que é a peperômia obtusifolia. De todas as variedades de peperômia que eu tenho por aqui, essa daqui é a mais fácil de cultivar. Ela se desenvolve bem, até mesmo plantada diretamente no solo do jardim. Quando eu era criança, na casa da minha avó tinha um canteiro enorme dessa peperômia embaixo de um pé de manga. E eu sempre fui encantada com a beleza da folhagem dessa peperômia. Ela tem esse brilho natural nas folhas. Parece até uma planta artificial, porque a folha dela é grossa, bem grossa e super brilhosa. Eu fiz replante nessa minha recentemente e agora ela está soltando brotações novas e está vindo com as folhas mais brilhantes ainda. Tem algumas folhinhas meio manchadinhas. Isso é tinta de parede que acabou respingando nas folhas. Uma característica dessa peperômia é que com o passar do tempo, ela vai ficando meio pendente no vaso, formando uma cascata. Alguém até me perguntou aqui no canal se isso era comum ou se a planta estava doente. Isso é absolutamente normal, é uma característica da planta. Assim que ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai enchendo o vaso e vai ficando levemente pendente. E eu tenho também a versão variegata dessa peperômia, que é a peperômia obtusifolia variegata. Essa minha não está muito bonita, ela sofreu bastante no período de chuva, pegou alguns fungos nas folhas. Eu fiz poda nela, mas ela ainda não se recuperou totalmente. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro ela bem maior, com as folhas bem mais bonitas do que ela está hoje. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição caso você queira ver. Essa daqui é uma variedade de peperômia que precisa de mais claridade, porque ela é colorida, ela é variegata. E para manter esse colorido bonito da folha, ela vai precisar aí da luminosidade. Ela pode até pegar aí um solzinho mais fraco da manhã ou da tarde. O sol muito forte pode acabar queimando o vegetal dela. Uma outra variedade de peperômia que eu tenho por aqui é a famosa peperômia melancia. Essa é uma variedade de peperômia que é mais delicada de cultivar. Eu tenho bastante sucesso no cultivo dela, mas muitas pessoas reclamam aqui nos vídeos do canal que acabaram perdendo a peperômia melancia, ou que ela não está bonita, que ela está apodrecendo. Esse meu vaso de peperômia melancia já esteve mais bonito. Ela está bonita ainda, só que ela está cheia de arte floral, então ela acabou ficando meio sem forma. Quando ela não estava florindo, ela estava mais bonita. Para quem não sabe, as flores da peperômia melancia são esses pendões aqui. Eles brotam lá da base da planta, como se fossem uma folha. A propósito, o talinho aqui da peperômia melancia também é bem bonito, né? Uma coloração bem diferente. Aí ela brota esses talinhos e depois solta esse pendão. Não tem muito valor ornamental. A beleza dessa planta fica por conta da folhagem. A peperômia obtusifolia, que eu mostrei anteriormente, também solta esse pendão, que é a floração dela. Mas o segredo para ter sucesso no cultivo da peperômia melancia é a rega. Essa é uma planta que não tolera ficar encharcada. Então a gente tem que cuidar bastante na hora de fazer a rega dela. A gente não pode deixar ela muito seca, porque senão ela pode murchar as folhas. E também não pode molhar ela demais. Tem que ter um equilíbrio aí na rega. Rega é muito observação. Então observe a sua planta, observe o substrato. Pode colocar o dedo na terra sem medo. E rega sua peperômia melancia quando o substrato dela estiver quase seco. E uma outra variedade de peperômia que eu tenho por aqui é a peperômia escândens variegata. Essa daqui é uma variedade de peperômia bem popular. A gente encontra ela com muita facilidade em gardens e floriculturas. E muitas pessoas gostam de usar ela na decoração de ambientes internos. Essa é uma variedade de peperômia pendente. A daqui não está pendente porque eu enrolei os galhos dela aqui para cima. Mas a tendência dela é crescer para baixo. E com o passar do tempo ela vai crescendo bastante e enche bem o vaso. Tem uma versão dela que tem a folha totalmente verde também. Mas eu sou encantada com essa de folhinhas variegatas. Só que essa é uma planta que você precisa replantar ela de tempos em tempos. Porque quando ela vai ficando muito velha, ela vai perdendo esse colorido das folhas. Isso é bem comum aí nas plantas variegatas. E é uma peperômia que você precisa ter também bastante atenção na rega. Se você regar ela demais, ela pode apodrecer. Então essas são as três variedades de peperômia que eu tenho por aqui. Eu trouxe aqui quatro vasos. Mas a peperômia obtusifolia verde e a variegata são da mesma espécie. Só vai mudar a folhagem. E uma curiosidade sobre as peperômias é que elas brotam mudinhas a partir das folhas. Se você pegar uma folhinha de peperômia e colocar em um vasinho com substrato. Vai demorar um pouquinho, mas essa folhinha pode brotar. Então é uma planta super fácil de fazer mudas. Elas são plantas suculentas, né? Elas têm as folhas suculentas. Então esse tipo de planta geralmente brota pelas folhas. Agora me conta aí nos comentários qual dessas peperômias você gostou mais. E também se você cultiva alguma delas. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Porque seu like é muito importante pra mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E gostar desse tipo de conteúdo sobre as plantas. Eu vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos. Onde eu falo um pouco mais sobre cada uma dessas peperômias. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho